Oi gente, tudo bem? Vídeo de hoje eu vim mostrar como fazer unhas decoradas nude para o inverno. E eu espero muito que vocês gostem, porque eu amei essa decoração e ela é bem simples de fazer, tá bom? Então, vamos lá ver como é que faz. Bom, eu já passei uma camada de base em todas as minhas unhas, e em duas unhas eu vou passar esse esmalte marrom. Eu passo duas camadas para fechar bem a cor, tá? Nas outras unhas eu vou passar um esmalte nude, eu estou usando esse da Impala. Eu passo duas camadas também, que é para poder fechar bem a cor também, né? E essa vai ser a base para a minha decoração. Bom, na unha que está com o marrom, eu começo fazendo um floco de neve. Então, eu faço o desenho de uma cruz, depois eu vou fazendo vários tracinhos em cada pontinha da cruz, dessa forma que vocês estão vendo, para ficar bem o floco de neve. É só acompanhar o passo a passo, tá? Esse não tem erro. Eu estou utilizando o pincel 000 para fazer essa decoração. Na outra unha, eu vou fazer corações, então eu faço duas bolinhas com um boleador pequeno, e vou puxando, fazendo o formato de um coração. Nessa unha, eu vou fazer dois triângulos de lado, de forma que eles se juntem no meio. E aí, eu estou utilizando o pincel 000 também. No dedo pequenininho, um dedo emendinho, eu faço esses dois traços, com um pincel longo médio e um esmalte prato. E eu aproveito que já estou com ele e faço o contorno dos meus triângulos, para ficar bem bonito. No polegar, eu faço dois traços com o esmalte prata, depois eu vou fazer dois traços com o esmalte branco, do lado invertido, e no meio, eu vou fazer um traço marrom. No meio do brato e no meio do branco. Aí, já vai ficar um desenho bem bonito, ó. Agora, eu volto lá para os corações, e alguns deles, como eu fiz seis, em três deles, eu vou passando o esmalte nude, para ficar um pouco diferente. Em três unhas, nessas unhas que eu pintei de nude, eu vou colocar uma pedrinha no centro, e vai ficar bem bonito as minhas unhas. Para finalizar, passo uma camada de base, depois que já estiver seco, né, para durar mais. E esse foi o resultado, ficou muito, muito bonito. Se vocês quiserem, pode adaptar, fazendo com outras cores, eu amei essas cores. Me diz aqui embaixo o que você achou, se você gostou. E é isso, um beijo, e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho